Torneio de Influencers valendo 1 milhão de dólares. Bora ver. Isso é 1 milhão de dólares e esses são os 15 dos maiores influencers do YouTube. Nós temos o Logan Paul, a Bela Porte, o Z&T e muitos outros. Eles vão competir em 10 grandes desafios e o vencedor de cada desafio vai seguir em frente pra competir por 1 milhão de dólares. Eita! E no nosso primeiro desafio temos o Velocista Olímpico. O primeiro de vocês que encostar nele segue em frente. Podem ir! Caraca, imagina o que é contratar um Velocista Olímpico pra isso. Como eu disse antes, só tem 10 vagas no próximo vídeo e eles são 15. Vai parando aí, cara! Quem encostar nele primeiro pega a primeira vaga. Ai, meu Deus, olha isso! Eu vou te pegar! Olha o desespero! Caramba, isso foi rápido! No segundo desafio, você escolhe quem segue em frente. Nossa, caramba! Estamos esquentando as coisas. Caraca, que decisão difícil, cara. Escolhe, por favor, por favor. Por favor! Escolheu o primeiro que tava na frente. Vocês dois são os dois primeiros. Eu vou seguir em frente. Foi muito fácil. É. No terceiro desafio, nós vendamos todo mundo e escondemos o dinheiro no último andar desse estádio de 10 bilhões de dólares. Que isso? Se você olhar lá embaixo, eles estão todos parados no meio do campo, confusos. Todos vocês podem remover suas vendas. Um milhão de dólares está escondido em algum lugar desse estádio. O primeiro a encontrar eles segue em frente. Não vou! Isso! Caraca, o maluco está correndo, desesperado. Eu não tô vendo em nenhum lugar. Vamos pro quarto andar. Eu vou pro sexto porque tem uma estrela. Eu tô no terceiro andar. Olá? Milhão de dólares? Só pode estar no andar principal. Não acha que eles iam subir tanto. Eu dei a volta no último andar. Eu não achei nada. Olha tudo isso. É tanto pra explorar. Eu vou subir. Vamos subir. Sexto andar. Olha aí, tô chegando perto. Câmeras estão aqui. Deve ser alguma coisa. Tem uma câmera aqui. Ai, tem que correr muito. É, é, achei! Eu achei! Achei um milhão de dólares. Eu trouxe os concorrentes que sobraram e nossos três vencedores ao YouTube Theater, que fica ao lado do estádio. O próximo desafio é uma trivia e é muito simples. Eu tenho uma pergunta. Qual é a contagem total de inscritos de todas as 15 pessoas convidadas, mais eu? Eu vou começar um cronômetro de 60 segundos. Boa sorte. Já vi os canais de todo mundo, mas na verdade não sei quantos inscritos todo mundo tem. Eu vou dar um palpite, porque 60 segundos não dá pra fazer as pontas. Cara, é simples matemática. Creston, quantos inscritos tem? Você não tem verde. Ele tem que saber quem é quem, cara. Quantos inscritos você tem? 23. 23. Para de perguntar. Acho que ele chegou aos 20, né? Eu não vou contar pra ninguém. Quantos inscritos vocês têm? Eu devo ter uns 8,2. 5,8. Bela, qual você acha que é a soma? Eu também não saberia. Eu tô vendo o Zach falar com todo mundo. Ele tá perguntando quantos inscritos cada um tem. Só faltam um segundo. Tá valendo isso? Caramba, o maluco está falando isso. Nada. Eu quero ver sua resposta. Tem um zero aí no final, não tem? É, é, é isso aí. 10 segundos. 3, 2, 1. Beleza, baixem suas canetas. O número é 233 milhões, 42 mil, 520 inscritos no total. Nossa. Ele adivinhou. Ah, manda real. Se você pegar o canal do MrBeast hoje, hoje, ele já tem isso tudo descrito sozinho. Ninguém chegou nem perto da resposta do Zach. Beleza, meus parabéns, Zach. É. Dá um beijinho. Isso aí foi muito no chute. Quatro dos nossos 10 concorrentes já escolhidos. No próximo desafio, enchemos todo o estádio com recortes de papelão e manequins do Carl. Mas um desses é de fato o Carl. E quem encostar no Carl primeiro, então ganha. Comecem agora. Ah, meu Deus. Estádio cheio de manequins. Ele já usou isso antes. Hoje eu tô correndo. Tudo bem, eu tô olhando, procurando algum movimento. Carl, isso é tão estranho. Tem tantos cars, eles não podem me encontrar. Onde tá esse cara? Eu vou te achar, Carl. Acho que ele tá lá. Estão batendo em um monte de manequins. Por que esses manequins são tão realistas? Vocês estão procurando o Carl? Ele tem mais ou menos 1,80m. Quem me disse que eu tenho 1,80m? Querem saber de uma coisa? Eu tenho a sensação que a Bela vai ganhar essa. Espera, não. Isso quer dizer que ela tá no lugar certo. Tudo bem, vou seguir a Bela. Errou. Ai, meu Deus. Ah, caralho. Isso é uma questão de tempo. Isso é tão estranho. Botaram uma pessoa disfarçada. Meu Deus. 27. Uou. Eu achei ele. Parabéns, você me achou. Eu já tava quase voltando. Eles estão logo ali. Eu sabia que eu tava no andar certo. Até agora temos metade dos nossos 10 concorrentes selecionados. E se eu fosse um de vocês 10, começaria a ficar um pouco tenso. Eu começo o jogo no segundo tempo. O Ai-Hack não fala uma palavra há muito tempo. Ele tá ficando bravo. Eu sou o mesmo nessa competição. Como é que é essa? Eu não tenho essa aqui. Tô brigando, tô brigando. Tô brigando. De cada um de vocês que vamos colocar nesse canhão. E se vocês olharem lá, vão ver um alvo gigante. Quem acertar mais perto do meio, vence. Esse é o seu boneco customizado. Não se mexa. Acho que esse canhão é o melhor. Boa sorte. Caramba, perdeu. Nossa. Quem é o próximo? Ela não é alta o suficiente, então ela vai subir no método pra ver a mira. Isso se chama amizade. Boa, dá isso aí. O que é isso? Esse é o vencedor, eu não vou mentir. Oh. Nossa. Os três tiros acertaram dentro do alvo. Eles são melhores em atirar arbonáquios do que eu pensava. Não aponta muito pra baixo, nem muito pro alto, tá? O lance é encontrar o ponto ideal. Olha só, ele explicando o que vai fazer, mesmo que vai errar. E vai errar. Beleza. Que máximo. Nossa, errou. Sempre acontece em todo jogo de influencers. Isso. Caramba. Olha aí. Nossa, quem chegou ali? É o pior tiro de todos. Esse é o meu boneco e ele vai bem pro meio daquele alvo. Olha. Mágica. Meu Deus. Tão perto. Pera aí, eu não sei quem tá ganhando agora. Todos sabem que essa é a forma mais precisa de medição. Ela tá um polegar e um mindinho daqui. Você tá um pouco mais que um polegar e um mindinho daqui. Caraca, o moleque saiu muito perto. E agora, na próxima competição, esses nove influencers vão se enfrentar em um show de talentos com o Dr. Phil como juiz. Oi, pessoal. Quem é este cara? Os clientes ficam me perguntando se o senhor tem alguma ideia do que vai julgar. Se eu vomitar, fui. Do contrário, bom. Senhor doutor, é um prazer te conhecer. Como vai? Melhor agora que eu tô aqui com você. Vamos ver esse talento. Tô indo, tô indo, tô indo até você, doutor. Olha só o cara. Ele tá rodando um MacBook. Muito bem. Vem. Ai, meu dedo. Ah, não. Conseguiu, você conseguiu. Te amo, doutor Phil. Conseguiu, tá bom. Bom, eu te aviso. E agora é a Lexi Rivera. Que isso? É isso? Isso aí. Ginasta do nada. Como assim é só o que sabe? Isso é muito impressionante, viu? Confundiu de talento que avançava, ficou claro que alguns competidores tinham mais talento do que os outros. O maluco tá cando pelo. Tum 4. Aê. Não, peraí. O que esse cara tá fazendo? Tum 4. Aê. Não entendi. Três virgula... Quê que? Três virgula 14? Ah, ele tava fazendo uma piada. Tum 4. Aí atrás... Meu Deus, eu não entendi a dele. O maluco do FNAF fez um negócio bizarro. O apresentador de talk show noturno que perdeu o equilíbrio. Jimmy Fallon. Muito engraçada. É só uma nota de um dólar normal, tá? Faça algumas marcas, uma coisa que eu não posso adivinhar. Eu tenho um lenço aqui e eu quero que você, por favor, segure isso. Ela tá aí? Abracadabra. A mágica não é real, Dr. Phil. Eu vou cortar. Esse é seu dólar, Dr. Phil? Nossa, é o meu desenho no dólar. Da faca tá caindo. Terra. E agora que todos eles apresentaram os números, é hora do Dr. Phil escolher o favorito. No final, eu acho que... Show de mágica. Eu tenho que dar ao mar. Meus parabéns, Mark. Você segue em frente. Estamos indo para o próximo desafio. Restam oito competidores, mas só três vagas pro próximo vídeo. A diversão acabou e é aqui que as coisas ficam sérias. Chandler, revele que tá embaixo disso. O vaso? Conseguir voltar, vence. Ai, meu Deus, eles são tão rápidos. Ele é de si mesmo no estágio inteiro. Acho que eles não perceberam que poderiam ter dado essa descarga. Eu vou subir. Quanto mais longe eu for, mais... Não, peraí, 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 peraí. Ele é de si mesmo no estágio inteiro. Acho que eles não perceberam que poderiam ter dado essa descarga. Eu vou subir. Ah, cara, ele fez uma pegadinha mesmo. Tipo, podia dar mesmo a descarga na frente dele. Aí eles vão correr atrás de um banheiro ali. Caraca. Atenção aos detalhes. Quanto mais longe eu for, mais chances eu tenho. Que tipo de desafio é esse? Eu tô vendo o Ryan ali. Espero que estejam se divertindo, procurando por, sabe, uma privada. Acho que não, então. Tá tudo trancado. Espera. Pronto. Tudo, ó, dois deram descarga. Pronto. Três. Vamos lá. Acho que eu consegui. Nossa. Eu não acredito. Ganhou. Parabéns, Jack. Você conseguiu. Você é o melhor em achar uma privada e dar descarga. E agora, só dois de vocês vão seguir em frente. Nesse próximo desafio, temos sete pistas de boliche, cada uma com cem pinos. Quem conseguir derrubar mais pinos, segue em frente. E essa primeira pista tem o rosto do Madfet nela. Então, você é o primeiro. O boliche é uma espécie de religião na minha nova família. Não importa, só joga. Tá bem. Beleza, jogou. Vamos ver. Ah, acertou em cheio. Tô de novo. Foi bem, hein? Você derrubou 86 pinos. Não sei se isso vai ser o bastante pra vencer. Sou péssima no boliche. Vai, joga nela. Nossa. Olha como ela joga a bola. Ai, vai, vai. Boa, foi bem? Tá de brincadeira? Ela só derrubou 84. Ah. Já perdeu. Não, é só derrubar os pinos, né? Não para, não para. Não. Pô, rola um efeito cascata, cara. Para, para, para. Todo mundo perdendo. Vai, 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 vai. Não. Caraca. Aí, Lex, eu já passei por isso. Isso tá me deixando tenso. Preston, você já perdeu muitos desafios. Será que ele é melhor que o MatPat? Vamos descobrir. Não parece que é. Todo mundo joga pro canto, cara. Perdeu. Eu nem vou contar, cara. A única pessoa que tá entre você e concorrer a um milhão de dólares é esse homem aí. Irmãos, até o fim. Ah. Não acredito, mano. Te peguei. É. Caraca. Ih, jogou com força, hein? Boa, muito boa. Foi, 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 foi. Tá perto, tá perto, tá perto. Eu vou fazer uma contagem precisa. 14, 15, 16, 17. O MatPat realmente venceu. Pô, ele ganhou por uma. Ele vai continuar. Vamos em frente. Próximo desafio. E agora é a hora do desafio final de descobrir qual de vocês vai entrar no jogo de esconde-esconde de um milhão de dólares. Vou dar pros meus fãs 10 minutos pra votarem em qual de vocês eles acham que devia seguir em frente. Vou pôr um post na comunidade do YouTube e vocês podem influenciar como quiserem. Vamos, 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 vamos. Ah, não é possível que eles estão fazendo isso. Por favor, votem em mim. Como eu ganho isso? Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Isso é vida ou morte. Votem em mim, pelo amor de Deus, usem esse link. Ei, pessoal, os votos estão começando a chegar. A Bela tá na frente. Espera, eu tô em segundo lugar? Você tá em terceiro. O quê? Bela, você tá detonando todo mundo. 36% dos votos. Eu postei no story do meu Instagram, postei no Twitter. Preston, você é o único que ainda tem chance contra a Bela. Jimmy, eu tô tentando. Como é que copia esse link? Voltam três minutos. Caraca, ela sabe, ela é muito safa. Os filipinos estão acordados. Eu postei pra caramba. O Preston tá em segundo lugar. Eu vou dizer pra todo mundo votar em você. Isso é sério? O Preston tá competindo por um milhão de dólares agora. Eu preciso que vocês cliquem nesse link e votem. Ajudem! Não fiquem aí sentados. Ajudem a gente! A Bela ficou mais um por cento. Tá dando uma parada. Beleza, a Bela ficou em primeiro lugar com 36% dos votos. Meus parabéns, Bela. Por favor, venha até aqui. Esses são os dez finalistas que vão disputar um milhão de dólares no próximo desafio. Se inscreve pra não perder. Tchau, tchau, tchau.